O pessoal lá em cima precisa sentar. Gente, chama o pessoal aí de fora. O pessoal fica aí fora, conversando. Cadê o nosso amigo da técnica? Foi dar um alé? Não, não é por isso. Aguardemos. 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 Não sei. Não sei. Tem mais dois painéis. Aí, fechou. Ele deve estar chegando aí, o nosso amigo da técnica. Bem, vou começar aqui falando sobre esse painel em especial, que é um painel que hoje, enfim, de um tempo para cá, a gente que trabalha na RMC vem falando muito sobre isso, sobre curadoria artística, direção artística, enfim. Para onde que isso vai e quais são os tipos, tanto de curadoria como de direção artística. A gente reuniu aqui quatro pessoas muito bacanas, que têm uma história totalmente voltada para essa coisa de realmente fazer escolhas. E, muitas das vezes, essas escolhas são baseadas tanto na questão técnica, como também na questão até do momento. E isso é muito vivo na curadoria artística, porque você tem que estar sempre, de alguma maneira, se atualizando para poder ver o que vem na frente e também estar, de alguma maneira, presente, no presente, para poder enxergar isso como uma coisa que vai agregar na sua decisão final, que é fazer uma escolha ali para determinado assunto. Estou aqui do meu lado com o Correio Freitas. Ele, hoje, está à frente de uma curadoria, que eu acho que é super bacana, que é a curadoria do Skoll Music. É uma plataforma nova que a Skoll está montando. Ele vai ter a oportunidade de falar já já um pouquinho. Do lado de nós temos o Luiz Aurico, que, enfim, já é velho conhecido nosso aqui do RMC, sempre está com a gente, mas hoje ele vai falar um pouquinho também sobre esse papel de curadoria artística. Ele que vem trabalhando esses anos todos também com isso. Ele vem trazendo novos artistas, vem trabalhando em cima de plataformas também multidiferentes. Então, Zunguga, que hoje está à frente da Enturrage, que também faz uma curadoria artística para determinados festivais. Também trabalha, essencialmente, com uma agência também de DJs que também tem que ter uma direção artística. E lá na outra ponta, o nosso querido Boff, que também dispensa comentários. Já teve à frente do Sonar aqui no Brasil, quando teve edição, acho que foi há dois anos atrás. Certo, Boff? 2004. 2004, né? 2004 e 2012. Isso. E também hoje presta uma série de serviços de curadoria, incluído para o áudio, aqui em São Paulo, né? Mais voltado para a parte eletrônica e de banda? Não, não tem segmentação. Sem segmentação, né? Bem, vou começar a falar um pouquinho com vocês. Eu queria entender, assim, o quanto vocês acham hoje que é válido a curadoria artística? Porque a curadoria artística hoje se tornou uma peça importante dentro de um festival, ou de uma festa, ou de um conteúdo em especial. Eu vou começar... Da minha esquerda para a direita. Eu vou começar polemizando, assim, porque eu não acredito muito no termo curadoria. Sim. Eu acho que é um termo que foi importado das artes plásticas e que, ok, ele serve talvez um pouco para o mercado, para separar. Não, ok, esse aqui é o curador e é legal, beleza, o curador recebe melhor. Mas eu acredito em programador. De festivais é a pessoa que tem um festival ou é convidado para trabalhar num festival e ali, lógico, o festival tem seu, vamos dizer, seu DNA, tem seu projeto e, a partir disso, você vai programar em função do seu orçamento, em função dos artistas que estão disponíveis. Além disso, quanto maior, eu acho, a dimensão do festival, menos possibilidade de exercer uma opção, um conceito artístico ou que se aproximaria de uma curadoria, eu acho possível. Porque você está falando de uma escala de evento, de uma escala de público, que o recorte sobre a programação vai ficar mais difícil. E aí você tem que fazer escolhas. É, eu acho que tem um bom exemplo hoje, está acontecendo agora, nessas duas últimas semanas, o Novas Frequências, do Chico Dub. Lá no Rio. No Rio, que é um festival para um auditório de 150 pessoas, o Audio Rebel de 50 pessoas. E aí, sim, ele tem a oportunidade de escolher, olha, esse ano eu quero um artista tal, na linha tal, enfim, desenvolver um texto, desenvolver... Você tem festivais como o Clube Transmedial em Berlim, o One Sound, o próprio Mutec, de certa forma. Verdade, o Mutec. Mas eu penso muito no Clube Transmedial e no One Sound, que são festivais que escolhem temas para aquele ano, para aquela edição, e desenvolvem uma programação bastante... Inclusive a escolha dos artistas, trabalha muito em cima disso. Sim, é isso que eu estou dizendo, desenvolve uma programação bastante em função desse tema, mas não só. Vamos pensar realisticamente. Você está em uma cidade como o Berlim, tem uma série de artistas que passam ali, que você não pode repetir no seu festival, você tem que criar uma certa, vamos dizer, excepcionalidade ali do festival. E, no caso, talvez na Cracóvia, é um pouco distinto. Mas eu acho que a gente tem que, enfim... Você acha que o termo curador, artista, curadoria, é um termo que pode ser ajustado para programador? É, sem dúvida. E eu diria, fazendo uma certa ironia, que curadoria é alguma... Guga, o que você acha, enfim, curadoria, artística, direção, artística, são duas coisas que andam juntos? Não, eu gosto do tema programador, vou concordar com você. Também queria completar que, acho que, quanto maior o festival, maior o evento, essa responsabilidade não pode ficar com uma pessoa só ou com um grupo só, tem que ser uma coisa mais plural, até para você conseguir atingir mais pessoas e trazer mais público. E eu também não acho que curadoria é programar mesmo, é a arte de você programar, para você poder vender. Eu comecei programando porque eu precisava vender ingresso. Então, puta... Porque você fez um caminho ao contrário, na verdade. Você começou tendo um evento para poder... Exato, para depois começar... É, tendo um evento, precisando programar, e depois aprendendo a programar o próprio e... E tendo os próprios artistas hoje para programar. Exatamente. É, é diferente, realmente. O Luiz também pode agregar bastante aqui, porque o Luiz, durante muito tempo, fez os Call Beats, enfim, está sempre interligado com algo bacana, com algo tanto do meio corporativo como, enfim, de festas que estão acontecendo pelo Brasil Luiz. Assim, eu queria só que você pudesse, talvez, me acrescentar nessa questão de como programar, como o Bófi falou, porque é um desafio. São diversos artistas, é muita gente talentosa, ao mesmo tempo, também, quanto maior, como o Bófi falou, é mais difícil de se fazer. Mas, eu, assim, eu me lembro, assim, dos Call Beats, tinha um balanço, tinha um balanço ali, tinha um certo equilíbrio. Como é que era montar isso e como é que você vê isso hoje? Você acha que o termo curadoria é um termo que se ajusta ou não se ajusta? É programador. Ah, não quero nem perder tempo no nome. Tanto faz. Somente eu chamo de rosa, sei lá. O Call Beats começou em 2000, nós estamos em 2014, muito tempo se passou. Lá era o início dos grandes festivais, da grande cena, e você tinha muita novidade para mostrar para o público. Então, você podia... Eu lembro que a gente, por causa do patrocínio da escola, não, tinha a tenda de house, tinha a tenda de tecno, a tenda de drum and bass e a tenda de trance. Então, até tinha estigmatizado os estilos, para você poder explicar para o público o que é um, o que é outro. E, logicamente, isso era a nomenclatura da época, que hoje nem existe mais todos esses nomes. Hoje tem centenas de nomes. Então, tudo muda. Mas o que não muda é o seguinte, você sempre vai ter um evento que tem um determinado fim, uma determinada alma, que ele tem um determinado propósito, num local, numa data, feita por pessoas, ou por um grupo, ou por uma empresa que tem um determinado fim, seja ele... ...dinheiro, não, eu quero mostrar somente o que todo mundo conhece e agrada. Você tem que entender o que você faz parte daquilo e tentar prover para o público, dentro, logicamente, do orçamento realístico. E hoje também é um desafio, porque é um programa, não é? Dinheiro, não é? Ele é limitado. E a capacidade também, o festival, ou um evento para 100 pessoas, para 10 mil pessoas, para 100 mil pessoas, que tipo de público você precisa estar aí para lotar todos esses espaços, é um palco, dois palcos, duas arenas. Você tem que entender tudo isso, fazer essa sopa e ter uma fórmula. E cada um tem uma maneira. Mas aí sempre vai acabar numa questão que é a seguinte, hoje em dia, antigamente a gente falava que todo brasileiro era médico também, porque todo mundo se auto-medicava, e está aqui no futebol porque todo mundo entende de futebol. Hoje em dia todo mundo entende de música eletrônica. Então, se vai fazer o Lanap de alguma coisa, você vai desagradar 90%. Então, talvez pela quantidade de artistas, enfim, de escolhas que você possa fazer. E hoje, como você falou, tem muito artista diferente de 14 anos atrás. Fica até um pouco difícil de falar assim, ah, determinado artista vai funcionar ou não, enfim. É bem... Escolhas... Escolhas... Não, mas você tem que fazer uma escolha, independente do que seja. O Koi tem um caso bem interessante, que eu acho que ele está fazendo um outro tipo de trabalho agora. Ele já fez tudo isso aqui que a gente está falando. Mas agora ele está à frente de uma plataforma que eu acho que é superinteressante, que é também cuidar de música. Então, assim, ele está à frente... A gente teve o nosso Get Together agora, na última quarta-feira, da Gansar Records, que o Dudu não está mais aqui. Mas foi incrível, enfim. É um dos selos que o Koi está capitaneando ali, está tomando conta. Queria que você falasse um pouquinho de como está essa experiência e trabalhar com música, assim, e realmente é um trabalho diferente. Uma coisa que é uma plataforma que está começando a criar. Hoje eu vi o Dudu com, até comentei ali fora, um discurso muito afinado, assim, tipo, do que acho que a maioria das pessoas que estavam na plateia também estavam achando. Queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, cubatão, cunhado e curadoria. São coisas similares. Todo mundo tem as suas interpretações. É difícil você falar sobre que tudo virou curadoria. Então, para escolher três diretores artísticos para três setores, fez a curadoria de diretores artísticos. Então, é um termo que você usa o tempo inteiro para tudo. Mas o trabalho nosso é... E, assim, até falando um pouquinho sobre o festival, porque foi de onde eu vim, fazendo a parte artística de eventos, com bofa, com... Por isso até que eu citei, que você já passou por tudo que eles falaram e agora está em outro lado. Uma história junto... E a questão de mostrar a novidade. Aí a proporção da novidade versus o artista que vai vender ingresso é uma questão de, daí sim, do que o festival representa. Claro. Esse trabalho que eu estou fazendo agora, que está sendo maravilhoso, primeiro, um grande aprendizado. Tem alguns mestres aqui, como o Roland, que acabou de falar, de gravadora. Você tem um trabalho... A nossa meta é focar na música brasileira, na nova música brasileira, numa música brasileira contemporânea, autoral, original. Uma música brasileira que possa, primeiro, conquistar o público brasileiro, que possa ser exportada, que não dependa de fazer sucesso lá fora, para ser reconhecido aqui dentro. A gente quer uma música brasileira que faça sucesso no Brasil. Seja ela no selo de música eletrônica, que é o Gansá, seja ela num selo livre, que não é nem indie, é tão livre, que é o selo que o Miranda conduz, que tem uma abrangência de Stone Rock, um indie eletrônico do Pará, com uma pitada de Tecnobrega, qualquer mistura do Jalú, e um selo de bass music que o Zé Gon está trabalhando. E são três figuras diferentíssimas, mas que se comunicam entre si, se falam. São amigos que já fizeram muita coisa juntos, que já trabalharam juntos. São pessoas que são amigos meus, são pessoas com quem eu queria trabalhar, com quem eu confiava para entregar uma responsabilidade desse tamanho. A gente está falando de uma marca grande, como a Skoll, uma marca que é mainstream, por essência. Mas que, ao mesmo tempo, não pode, numa hora dessa, ir para o óbvio, porque a gente quer um trabalho mais consistente. Se você vai ficar pegando só o que está muito grande naquele momento, dali a dois anos muda a tendência, você vai ter que mudar todos os selos para uma nova direção. O nosso trabalho é um trabalho de base, é um trabalho de consistência artística, é um trabalho que tem uma seriedade enorme por trás, porque o Brasil está cheio de bons produtores, bons artistas, de grandes talentos. E a gente quer, justamente, trazer um pouco de profissionalismo no lado de produção artística, com essa experiência de três mestres, como o Dudu, Miranda e o Zé, mas, ao mesmo tempo, botar toda uma estrutura de marketing, porque a realidade do Brasil é que os selos independentes que sobrevivem são impressionantes como eles conseguem sobreviver. Não tem um mercado constituído, profissionalizado, que possa fazer. E você conseguir viabilizar isso através de uma marca está sendo, talvez, para esse momento de produção musical brasileira, como foi o School Beats, para fazer a música acontecer aqui. A gente quer resgatar essa importância que teve naquele momento. E a nossa meta é conseguir atingir alguns números para que a marca pegue gosto e dê continuidade nesse trabalho. E você acha que é uma valorização também do produto nacional? De alguma maneira, vocês vão brigar por isso também, para poder pegar um artista novo, conseguir colocar ele no mesmo holofote que um selo, talvez, de fora, colocasse, mas saindo daqui? A ideia é essa. A ideia é fazer música brasileira, contemporânea, que esteja inserida em um contexto global, que possa fazer sucesso em outros lugares. A gente não está querendo uma coisa especificamente brasileira para brasileiros, mas a gente não está esperando uma coisa que só aconteça lá fora para depois acontecer aqui. Isso aconteceu, isso elevou o status do Mark, isso elevou o status do Guiborato, eram aqueles momentos, era uma coisa importante que acontecesse. É óbvio que a gente está fazendo música que é para fazer no mundo inteiro, ser reconhecida e ser aceita e acolhida, que as pessoas gostem, mas a gente tem uma meta de fazer essa música acontecer aqui, não esperar acontecer lá fora para que ela aconteça aqui. Então, esse movimento vai acontecer organicamente. A gente não tem bola de cristal, não dá para dizer o que vai acontecer certamente. Mas vamos trabalhar para isso. Mas a gente está com uma estrutura dedicada para fazer um trabalho sério nessa direção. Eu queria até falar com o Bofa, porque há uns... O Bofa não vai lembrar, mas eu lembro. Há uns 4, 5 anos atrás... Bota mais, 6 anos. Eu estava indo para Miami, e o Malboro estava indo para Miami também, ele ia tocar no Inter Music Conference. Eu acho que o Bofa intermediou a saída do Malboro, lá para fora, enfim. E o Malboro estava todo feliz falando no avião, não parava de falar. Eu falei, cara, eu quero até dormir, mas não vou contar a história dele. E eu me lembro, assim, muito claro, que essa coisa de pegar um artista daqui e colocá-lo lá fora também é uma coisa muito importante. E hoje a gente tem muitos talentos bacanas. O caso do Tropikillers agora, bombando em tudo que é lugar do mundo, tocando em festival. Enfim, ainda há existência, vocês acham? É claro que há, mas em que proporção vocês acham de ter sempre artistas internacionais em maior número que os nacionais? Isso ainda existe? Ou vocês acham que isso já é uma coisa meio passada, assim? Porque já existe bastante talento nacional, não é? É, nos festivais de maior público sempre vão ter mais artistas internacionais. Ainda persiste essa lógica. Você não tem, por exemplo, no caso de música eletrônica, você tem muito poucas plataformas, vamos dizer, acho que o Novas Frequências é uma, o Eletrônica e o BH é outra, que privilegiam os artistas nacionais. Eu acho que o Sonar, nas duas edições que aconteceu no Brasil, 2004 e 2012, ele colocou os artistas nacionais numa posição interessante, inclusive em termos de horário, slot do line-up, mas isso ainda predomina bastante. O que alavancou a cena como um todo é que era um festival que você tinha duas a três atuações internacionais por palco e oito nacionais. Acho que isso consolidou uma cena inteira, não é, Luiz? Inclusive, o Luiz pode até falar, eu queria até te fazer uma pergunta que eu estou para te fazer há muito tempo. A escolha de ter um artista nacional fechando os palcos dos call beats, ela era proposital, Luiz? Era uma escolha que você veio assim, não, vamos botar um artista nacional que se identifique com aquele momento, porque teve momentos ali... 100% intencional. A foto do mal-mal ali no livro da Cláudia diz tudo, enfim. É isso mesmo? Era proposital? 100% intencional. Existe aquele negócio de que gringo pode agradar mais que o brasileiro, mas ninguém mais que o próprio brasileiro, o próprio cara da terra, sabe o que vai agradar realmente. Eu já vi muita gente chegando aqui, ganhando altos cachês e o brazuca antes ou depois destruindo, tocando muito melhor que o Dia Internacional. Mas isso é muito relativo, porque se o Dia Internacional está preparado e entende a cena e vem para cá e sabe o que pode e deve entregar, também vai fazer bonito tanto quanto. Mas isso é um fato. A gente, como organizadores, deve sempre privilegiar o talento nacional. Esse negócio de começar com os horários mais cedo, com o brasileiro, os menos nobres, abrir pista e os gringos levarem o creme de la creme, cabe a nós mudarmos isso. É, porque, se você olhar, tem artista internacional que, às vezes, é mais novo, mais... tem menos tempo de carreira, que tem uma linguagem interessante, mas não quer dizer que ele tenha mais público, necessariamente, que um artista nacional. Com banda, você acha que acontece a mesma coisa, Boffa? Sim. A mesma coisa, a mesma proporção, talvez? Sim. Eu acho. Vou perguntar para o Guga. O Guga tem uma experiência bem bacana, que hoje ele está à frente da Returrage, e também tem uma série de artistas novos que estão começando a despontar, enfim, e estão chamando a atenção, assim, eles estão trabalhando ali, estão fazendo. Você acha que isso também se deve até colocar eles em determinados tipos de festivais ou festas, enfim, que são importantes naquele momento, naquele determinado horário, para o artista ganhar um step for? Sim, só vai funcionar se ele tiver material para entregar. Se for só colocar, não vai dar certo. Mas, esse ano, em especial, foi um ano bem interessante, que a gente conseguiu exportar, vamos dizer assim, quatro artistas da Entourage para fazer tudo na África, Europa, Estados Unidos, coisa que eu não via, assim, tão intensamente, pelo menos para o meu roster e para os artistas que eu cuido. Então, eu acho que cabe a nós, como o Luiz disse, um espaço para o artista ser determinante a apresentação dele. meu dia a dia. Não, mas eu estou realmente impressionado, assim, tem três, quatro que... Quem seria? Vitor Ruiz, um cara que faz dois, três meses fora, por ano, já... Impressionante, eu vi. Impressionante, Argentina, México, Europa, etc. Vintage Culture, que é um moleque de 20 anos, que já está na quarta tour internacional esse ano. é óbvio que também teve um trabalho da agência em prospectar agências internacionais para poder fazer esse trabalho, porque você não consegue fazer daqui só, você precisa ter um parceiro. Mas é um... Foi um ano muito rico, assim, para a gente. Estou bem animado em representar o artista nacional e exportar. Vou fazer uma pergunta para o Luiz. Luiz, a necessidade dos artistas hoje, de alguma maneira, também, estarem buscando se mostrar para o mercado é muito importante, tanto na produção como através, enfim, não só das mudas sociais, mas aquele conjunto ser importante. Você acha que hoje o artista brasileiro está mais preocupado de fazer isso, de criar um movimento que também possa ser bom para o passo dele para o outro lado de fora do país? A gente tem uns exemplos legais hoje em dia. Ele falou do Vintage Coach, eu estou falando do F Tampa, que também fez um caminho contrário, lançou aquele velho papo que a gente estava falando, lançou, teve que lançar a música lá fora para poder fazer sucesso aqui dentro. Enfim, você acha que isso está mais vivo na cabeça de quem está querendo realmente até buscar uma carreira internacional? Só queria lembrar, no School Beats, vários indígenas nacionais fecharam, Anderson Noyes, o Mau Mau e alguns outros, e eu lembro do Richie Houghton, fechando, o Richie Houghton não fez o mesmo sucesso que Mau Mau e nós fizeram, só para lembrar. O Felipe, o F Tampa, é um exemplo clássico de cara que está estourando lá fora, tem um grupo por trás e eles pensam sistematicamente qual o próximo passo, o que eu vou fazer, como é que eu vou produzir, como é que eu vou tocar, como é que eu cuido da minha mídia pessoal, o Alok é outro, que está aí estourando, tem um grupo que o auxilia, não a nossa questão da paparicagem, mas da logística, etc., que é o conforto, porque afinal o cara está tocando três, quatro, cinco vezes por semana, mas é pensar realmente, estrategicamente, aquilo que foi falado um pouco antes, até pelo Maurício, que está aí, ele fala, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, e traçar um plano mesmo, e para chegar onde eu quero, eu preciso traçar essas metas, fazer, produzir, me expor, ter mídia social, me vestir dessa maneira, isso tudo é um pacote, hoje em dia não dá para ser só uma coisa, você tem que ser multiartista. Vou fazer essa mesma pergunta para o Koi. A gente conseguir, você agora está com a plataforma da Skoll, tem a possibilidade de trabalhar os artistas, e o legal é que você está pegando artistas que até então são artistas que estão já começando o lance, isso é super importante, não são artistas famosos, eles estão ali começando um trabalho e estão junto meio com a plataforma. Como é que você vê isso? Como é que você veja se isso é possível, na verdade? A gente tem uma... A base são artistas novos, mas o Tropiquilas é um artista nosso, que já está estourado e que traz uma personalidade para o selo, para o boom, que reflete um pouco o tipo de música que o Zé Gon acredita. A Carol Conká também é uma artista já reconhecida com uma carreira internacional, com várias pessoas que apostam nela. Então, assim, é um mix entre o que tem de coisas que vão ajudar a impulsionar o projeto como um todo. A gente não pode simplesmente fazer um monte de coisa nova, do zero, que não tragam números, que não atinjam alguns resultados, porque a gente precisa de alguns artistas que puxem todos os outros artistas, senão a gente não sobrevive. Não adianta ficar no romantismo da novidade. A gente tem que ter artistas que façam o ponteiro mexer. E, ao mesmo tempo, a gente ganha a oportunidade de trabalhar com os artistas novos. E aí é muito diferente. Dentro do trabalho de desenvolvimento de cada um desses artistas, um é do ex do zero. Criar uma marca, fazer um trabalho de artistic branding, de fazer um raio-x, de quem ele é, qual é o posicionamento dele, que tipo de meta ele quer atingir, qual é o objetivo dele como artista. E aí você trabalhar isso na produção do disco, na imagem, no marketing que você vai fazer, entender como usar todas as ferramentas que você tem para você impulsionar a carreira dele no tempo certo para aquele tipo de artista, daquele nicho. Então, você pega uma banda como o Bulgarins, está pronta. É uma banda legal. É uma banda super legal, está pronta, fez 100 shows internacionais esse ano, uma carreira já internacional forte. É um artista que já tem um cedo internacional, a gente cuida deles aqui no Brasil, do disco, dos lançamentos, de clipe. Mas você tem, ao mesmo tempo, o Marreiro, que é uma banda de stone rock que é inexistente, que ninguém conhece. Então, esse é um trabalho extremamente gratificante. Pegar do zero e pegar um artista que vai chegar lá... E é isso que eu queria perguntar até para o Boff. O Boff é bem especialista nisso. Como é que é o trabalho de garimpo desses artistas? Porque você tem que ficar meio conectado ao mesmo tempo e tudo. É viajar, é procurar, é ir na internet. Como é que você faz? Como são os seus critérios hoje para chegar nesses artistas? Eu gosto muito de frequentar festivais. Eu acho que o melhor gerente de artistas é... Entende? É lógico que você tem um network de diretores de festivais, de produtores de festivais. Esse ano mesmo eu tive a oportunidade de, em muitos festivais dessa rede de festivais independentes do Brasil, como o Coquetel Molotof, o Festival do Sol em Natal, o Sirrasgo em Belém, que eu achei muito interessante. Eu vi essa banda que vai tocar agora no Lola, Far From Alaska, para mim, é uma das melhores bandas hoje de rock que tem no Brasil. As duas melhores cenas de rock, de indie rock, no Brasil, estão em Natal e Goiânia. Que loucura! Então, assim, e manter isso com uma circulação em festivais internacionais, tipo, Sonar, Mutec... E você tem acesso aos artistas, assim, tipo, você nem conhece, prefere ficar de longe? Ah, depende. Isso tudo depende. Depende dos agentes que trabalham com eles. Tudo depende do tamanho do festival. Como é que é falar? A gente foi juntos para o Salso by Salso esse ano e em seis dias a gente assistiu 70 shows. Juntos? Juntos. Então, tem que ver. Você tem que rodar, circular, assistir e conhecer tudo. não adianta... Ficar vendo pelo YouTube não dá, não é? Não. É diferente, é diferente. É, certo. É por isso que eu... Se é o que você pode fazer, Mas é por isso que eu falei do papo de... Tudo bem, você colocou muito bem a questão de programar, mas essa coisa também de ter alguém que vá buscar a informação e traz ela, eu acho que é um pouco mesmo de curadoria, de estar lá trazendo, porque isso envolve um trabalho árduo. Parece que não. Por mais que vocês gostem de fazer isso, mas é um negócio que toma tempo. Tem um exemplo que é um dos diretores de festivais que eu mais respeito, que é o Jean-Louis Brossard. Ele é diretor do Transmusicale, que é um festival que acontece em Rennes, no norte da França. É um festival de 38 anos. Está na 38ª edição. Quando eu encontro com ele em algum festival, tipo o Great Escape, enfim, ele é menos da cena eletrônica, mas quando eu encontro com ele, eu grudo nele, porque eu sei que ali, as escolhas dele, ele já vem com uma seleção muito bacana e o cara vai em tudo. Como assim, antes de vocês irem, já escolhe os artistas, vamos ver isso, alguém cochichou, vai ver esse artista que é legal. Isso também é jornalistas que você acredita, sites que você acredita, tem as referências. É porque, no meu caso, o primeiro festival que eu fiz na minha vida foi em 1994, chamava BH Rock Independent Fest. 20 anos. 20 anos, que eu trouxe o Fugase. Então, o meu primeiro background nesse sentido tem a ver com o John... de ter feito Fugase. Que é totalmente diferente. Fugase no FX, Yolatengo, Menastro Man, enfim, uma série de bandas. E depois, em 1999, eu comecei o Eletrônica em Belo Horizonte. Então, a minha história é um pouco o mashup dessas duas cenas. Gostei do mashup. Eu vou perguntar para o Guga e para o Luiz, porque eles têm dois casos muito interessantes, que são casos que, assim, eles têm a curadoria. O Luiz, a empresa que ele representa hoje, está cuidando da curadoria do Tomorrowland, que é um festival que tomou proporção mundial. Todo mundo agora está muito em voga a falar do Tomorrowland, inclusive, até na TV está rolando isso. E o Guga está à frente esse ano do Lula Palooza, se eu não me engano. Eu queria saber com vocês, primeiro eu vou começar pelo Luiz. Luiz, 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 primeiro pelo Luiz. Como é tomar conta de um festival como o Tomorrowland, que hoje em dia tem na sua grande base de consumidores um público mais novo, que é um público que está tendo o primeiro contato, até assim, com essa cena. E é o que é o mais legal, o qual ele lembrou aqui, foi sold out sem anunciar o line-up. Isso é uma coisa extremamente, assim, fora do normal. O Rock e Rio até consegue isso, mas é uma outra praia. A gente está falando do Tomorrowland, que é um festival inédito no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho de como você vê isso. Bom, o line-up do Tomorrowland é muito feito com muitas mãos. O time belga, os criadores e a direção artística é extremamente influente e, logicamente, a gente não faz isso sozinho. A gente faz com o pessoal da Bélgica, damos nossos inputs também no Brasil e é uma mistura de muita coisa. A gente tem que privilegiar, logicamente, todas as cenas ou tentamos fazer com que todas as cenas estejam representadas. Logicamente, tem o palco principal que toca a DM, isso é claro, mas existem todos os outros estilos. Até mesmo no Brasil a gente vai trazer o Hardstyle, que também inexiste praticamente no Brasil, mas é forte na Europa e a gente também quer mostrar. então ele tenta mostrar todas as variações. Existem até palcos que são hospedados por labels ou por clubes ou por outros tipos de festivais e por marcas que são sinônimos de algum estilo de música. Então, é uma coisa muito ampla, sem deixar de privilegiar o artista nacional e sem deixar de privilegiar o que está nascendo. Isso, sem dúvida. Tem que mostrar o que está rolando no momento, mas tem que mostrar para todo mundo aquilo que vai acontecer. É uma grande oportunidade. Legal. Sete palcos. Guga, sobre o Tulula Palousa, uma experiência nova para você? Está sendo bem interessante porque o Lola vem com um DNA do Lola Chicago muito forte. Sim. E está sendo legal porque a gente está tentando fazer uma pista de eletrônico que tenha mais a ver com o Brasil também. Então, tinha muito trap, tinha alguns artistas que a gente não acreditava para o Brasil. Então, a ideia é construir junto com o pessoal de lá e com o pessoal da T4F um line-up com uma cara a mais do Brasil. E é uma tenda que está crescendo muito. Só te perguntar, no caso, vocês estão só com a tenda de música eletrônica? Só com a tenda de eletrônica, exato. E você tem lá o Calvin Harris e os Krillacs no palco principal, que é uma explosão É porque o Lola tem uma onda muito de misturar as coisas. Você vê uma banda de rock and roll, daqui a pouco você vê o Axl, daqui a pouco você vê a... É, mas na realidade, só, desculpa te interromper, eu acho que esse é um movimento que aconteceu nos festivais norte-americanos. Sim, sim, sim. Onde você olha o Lola, olha mesmo com a Tchela, dos últimos três, quatro anos para cá, eles começaram a programar EDM. Claro, claro. Assim, eles perdiam o público. Pois é. Então, hoje o Lola tem dois artistas de EDM, tem dois artistas de rock e tem dois artistas de black music. O line-up deles de Chicago, esse ano, foi exatamente isso. E a pista eletrônica crescendo a cada edição. Então, eu acho que o trabalho, a ideia de estar junto da T4F, deles, nessa construção, é realmente aproveitar esse momento de crescimento, mas dar uma cara mais... para a Zucca. É, exato. Eles podiam levar esse critério também para os outros palcos. Isso é interessante. O Bófalo levantou uma boa questão. Os festivais norte-americanos, eles mudaram muito nos últimos anos. Você acha que isso é devido à mudança musical também, entre aspas, a EDM assumindo o papel da música pop e isso, para o mercado americano, é realmente um fator de vender convites ou não? Você tem que fazer uma escolha? Você acha que isso tem tudo a ver com o atual momento? Eu acho. Eu acho que também a gente tem que pensar que essa quantidade de festivais que existem hoje no mundo, de uma certa forma, mexe muito com o mercado. Eu não sei exatamente como vocês veem isso no mercado, por exemplo, de música eletrônica no Brasil, mas conversando com agentes internacionais, eles falam, sobretudo, de bandas, que é muito difícil hoje se rodar com uma banda, fazer uma turnê da banda. Com um álbum, antigamente, eles pegavam um álbum, conseguiam, às vezes, fazer duas turnês com aquele álbum. Hoje, eles mal começam a fazer o mundo muito atrelado ao circuito dos festivais. Tanto que você vê, você olha a programação dos festivais de verão europeus e norte-americanos, não tem quase a mesma coisa. Lógico, tem distinções, mas os grandes festivais sofrem dessa questão e acho que eles acabam atingindo um pouco do ecossistema de turnês, headliners dos artistas. entendi. Boa. Boa. Bem, vamos começar as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aproveitem. Nenhuma pergunta? Mimê, quer fazer uma pergunta? Você levantou, você disse que você levantou meio canhado. Pode levantar a mão assim, cara. Não quer? Você, vai, Leandro. Alguém pode levar o microfone ali? Cadê o nosso, o amigo do microfone? Pode ser o nosso também, não tem problema. Duas questões, uma até para o Luiz, você já pode dizer, mais ou menos, qual a previsão de data de lançamento do line-up do Tomorrowland? Só para a programação. Outra coisa que eu queria saber é o seguinte, se os programadores ou curadores, quando eles estão montando ainda na fase de concepção do projeto do festival, se eles têm algum poder na definição do horário exato do festival. Então, se o festival vai rolar das 14h à meia-noite, por exemplo, os callbits, ele teve edições que foram das 4h da tarde até 10h da manhã, se não me engano, aí depois a última, a penúltima última foi das 18h até as 6h, alguma coisa assim. Por exemplo, o Ultra Miami, eles trabalham o dia mesmo, o Ultima Orleans também, trabalha muito o dia. O Lola falou isso também. O Lola também, de começar a meio-dia e até 11h e meia-noite. E o brasileiro custou a se acostumar com esse relógio. Eu cobri todas as edições dos callbits e a gente viu o quanto o programador colocava boas atrações às 8h da noite, às 9h, e o público chegava uma hora. Quero saber, nesses anos, como vocês avaliaram essa questão de horário? E também, se o Ultima Orleans definiu já qual vai ser o horário exato das atrações aqui no Brasil. O festival são três dias, sexta-sábado e domingo, sexta-sábado, das 2h da tarde, às 2h da manhã e domingo, da meia-dia e meia-noite. Isso é feito por vários motivos. Um deles, porque é um festival que privilegia aqui em Acampa também. Nós temos o Dreamville. E tem motivos, vários aí. Primeiro, as pessoas têm que ir embora e descansar. Tem que chegar uma hora e o corpo pede isso. Outra coisa, o fato de ser um festival que tem essa tendência de atrair gente do mundo inteiro é uma maneira também de as pessoas chegarem no festival e não ter que ficar preocupado com o line-up. Não, eu tenho que ir nessa tenda, eu tenho que ir naquela tenda. Não, você pode parar, você pode comer, você pode socializar, você pode encontrar gente do mundo inteiro e trocar experiências. Então, o fato de você limitar o horário para que isso aconteça é parte importante desse festival. E o horário é isso mesmo. No começo dos Call Beats, no começo dos anos 2000, você queria mesmo que o brasileiro chegasse cedo no evento, porque o brasileiro veio da cena rave e a cena rave começava meia-noite, uma, duas da manhã, ou até cinco, ou até uma noite. Até hoje a galera toma banho, toma café e vai para a festa. E você fazer isso naquela época era uma tendência de falar, peraí, tem uma outra maneira de aproveitar isso e transformar. E conseguimos, demorou uns dois, três anos e aí a galera que chegava meia-noite começou a chegar às oito, às sete e aí quando a gente começou a abrir o portão às quatro da tarde, às seis, sete da noite já estava completamente rotado. Então, rolou. Eu gostei da pergunta sobre os horários. Os horários são limitadores também, de alguma maneira, ou não? Eu acho que depende um pouco, se você olhar, por exemplo, o próprio Lolo, eu acho que ele conseguiu, isso ele conseguiu definir bem e ele trabalha muito em função do transporte público, sobretudo agora que ele foi para a Interlagos, eu acho que é uma das coisas mais incríveis você ir para o festival de trem, entende, voltar de trem e olha, perfeito. Eu fui com o meu filho de seis anos no domingo, só a volta que eu voltei de táxi que estava um pouco tarde porque ele ficou vendo, quis ver até o Arcade Fire, mas, assim, é uma coisa que eu acho sensacional, acho que é um bom costume que está chegando para o Brasil. Boa. Por favor, alguém pode, só para levar o microfonezinho ali para mim? Então. O Luga, o que você falou que é da Saquara mais brazuca no palco do Loura, mas, para você, o que é essa brazuca? A gente vê, ali, a massa, e a gente vê, em São Paulo, o brazuca, 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 o brazuca foi mal colocado. O line-up internacional tem um DNA de Chicago muito forte, com muito trap, da cena de Chicago, de onde é o Lola original. Então, a primeira coisa que a gente fez quando bateu o olho em todas as opções foi, não, precisa colocar um pouco de EDM aqui, porque está demais, está muito com a cara de Chicago, não vai funcionar. Então, foi mais ou menos essa diretriz que a gente quis seguir. Eu acho que todos, a maioria dos festivais que vieram com a sua marca internacional para o Brasil, sempre, o que o Luiz falou, sempre tiveram essa relação de ter uma pessoa, um grupo de contato brasileiro para fazer justamente essa adaptação ao paladar ou ao ouvido do local. Eu acho que isso é superimportante. agora, por outro lado, também, uma coisa curiosa na história recente, tirando, acho que o Skolbeats, mas nos últimos anos, e o próprio Sonar fez parte desse movimento, que é a necessidade que a gente, que o Brasil tem de consumir esses, os festivais internacionais. A gente praticamente tem o Rock in Rio, que foi se revitalizar indo para fora do Brasil e depois retornando, que é o outro grande festival, mas os grandes festivais, você não tem festivais autenticos, brasileiros, criados no Brasil, de fato. Esses festivais, hoje, os festivais brasileiros, são os festivais independentes, que estão no circuito, fora de Rio e São Paulo. justamente, os festivais são outside. Mais uma pergunta, alguém tem? Só cumprimentando, o Lenap sai a partir de janeiro. Que beleza. Mais alguma pergunta? Ninguém? Bem, nós estamos com o nosso tempinho aqui, já encerrando, eu queria agradecer a presença do COI, do Luiz, do Guga, e do Boa Afançada, de palmas, por favor. Obrigado. Já vem, já, um painel, se não me engano, comunicação e a Dance Music. Já chamando os participantes aqui.